Olá galera, voltamos aqui com o nosso Viper amarelinho e esse carrinho tem me chamado muito a atenção, eu achei ele muito bacana, os detalhes da carroceria do carro a escala dele bate com os carrinhos da Hot Wheels e é um carrinho que eu achei super bacana e acabei adquirindo mais um, só que azul, também está muito bonito e eu estou fazendo uma arte numa escolinha infantil bem próxima a um shopping e todos os dias na hora do almoço ou quando eu saio do trabalho eu tenho ido no shopping para conferir se tem algumas novidades de Hot Wheels mas o repositor que se encontra lá, os carrinhos Hot Wheels, está bem vazio, não tem nada e por incrível que pareça, eles encheram o repositor de carrinhos da Meiston então eu acabei observando aqui esse Viper que de ultimamente eu não tenho observado muito os carrinhos da Meiston justamente por causa das rodinhas que são bem pequenas então eu acabei parando para observar aqui esse Viper e ele me chamou muita atenção eu vou tentar tirar ele aqui que está um pouco complicado com uma mão e filmando com a outra mas está aqui o Viper é um carrinho que está muito bem feito olha essa pintura olha o acabamento dos detalhes do carrinho é uma pena ir à roda que é um pouco pequenininha demais mas eu vou estar trocando ela bom, eu vou fazer um pequeno corte aqui para abrir a outra e volto já voltamos aqui com os carrinhos já fora da embalagem deixa eu redar aqui as embalagens e vou mostrar aqui para vocês esse amarelinho olha como que o carrinho está bem feito a carroceria do carrinho para mim está muito bem feito o nome dele aí embaixo todos os detalhes aqui do carrinho a gente consegue visualizar aqui os traços da porta vou mostrar aqui o azul uma pintura muito bacana está bem feita a pintura a gente consegue visualizar a grade os faróis, a tampa de gasolina está aqui o nome todos esses riscos da porta do capu a gente consegue visualizar direitinho eu não estou comparando aí a marca de carrinho galera nem assim uma contra a outra eu só estou comparando aqui em escala de tamanho os carrinhos estão na proporção boa de tamanho até porque eu acho que o Viper mais antigo é um pouco maior do que esse Viper novo mas comparar sim os traços aqui definidos do carro que é os traços aí da porta o tanque de combustível que eu acredito que isso interfere muito aí na pintura e aqui a gente consegue visualizar direito a entrada de ar em cima do capu aqui o tanque de gasolina os traços aí da porta é uma pena a roda é muito pequenininha ainda está fora está fora do centro né galera como vocês podem ver aqui olha a roda está um pouco para frente está fora do centro eu vou estar desmanchando e vou ver o que eu faço para colocar ela aí no meio certinho mas é uma pena que a Maisto ela acaba pecando mesmo nas rodas dos carrinhos faz os carrinhos com as rodas muito pequenas mas quem sabe a Maisto venha corrigir isso aí futuramente passar a fazer umas rodinhas bem bacanas para os carrinhos e os carrinhos vão ganhar aí o público dos adultos aí que gostam de colecionar miniaturas esses dois aqui já faz parte da coleção e é isso aí espero que vocês tenham gostado um forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo